E fala galera, tudo beleza com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui pra me mostrar que o Machshooter, uma sense que eu já encontrei aqui, ideal pra ele, bem na minha opinião, é a melhor que eu consegui aqui pro meu mouse, porque tipo assim, teclado não importa mesmo, se pegar um teclado aí de escritório, tu vai conseguir jogar nisso daqui, e o que importa é o teu mouse, tá ligado? O teu mouse é o que importa realmente, é isso aí. Então vou estar mostrando aqui a sense, vou estar mostrando aqui os controles que eu uso, no caso são os botões que eu estou usando aqui, e é isso aí rapaziada. Primeiramente eu vou usar aqui nesse teste daqui, vai ser a arma da Zofia, que é uma das que tem mais recoil no jogo, se não é a que tem um recoil maior no jogo. Olha aqui a da Zofia. Ó, isso daqui é com eu segurando, eu segurando fica isso daqui ó. É difícil cara, mas comparado a qualquer um outro aí, tá muito melhor, não é verdade? Eita, acabou a munição. Olha aí. É, contra outras armas como a da Zofia, da Zofia não, da Tweet, da Alibi, essas armas aí que só sobram pra cima e que tem um recoil, é literalmente você zera a arma. É, ela não tem mais recoil. Acho que a da Tweet tá até com uma sense, tá com uma sense um pouco alta, ela vai descer um pouco a mira. Ó. Até que não, até que tá indo. Ali ó. É, tá indo. Aqui ó. Tô puxando demais, ó. Eu já me acostumei com o recoil da Zofia. Então é isso, ó. Esse daqui é o da Tweet. Se você comparar com o controle aí, não tem nem muito o que dizer, né? Só vou pegar aqui o último operador, caso a ela. A ela tem um recoil do cacete, rapaziada. Ó. Olha isso daqui. Tem recoil? Fala aí. Tem recoil? Não tem recoil, né? Então é isso aí, rapaziada. Agora eu vou mostrar aqui os controles. Primeiro eu vou mostrar aqui os controles, depois eu vou pra sensibilidade. É, sobre o controle, o scroll do mouse eu uso pra trocar a arma. É, vai pausando o vídeo aí. É, o botão do mouse mesmo, é, o de mirar é o padrão, é o da direita, o de atirar é o padrão também, que é o da esquerda. O meu mouse tem dois botões laterais, que no caso, é o de cima é o RB, que no caso seria o, é, o poder principal do bonequinho, da ela. E o de baixo é o poder secundário, que no caso seria a câmera, a escuda, esse negócio daí. Esse daqui já é o do mouse. É, W, A, S, D, é, mexendo o boneco. O Q e o E, eu uso pra flicar. É, se eu não me engano, o Q, é, o Q, se você segurar você corre isso. E é isso aí. Não tem outro jeito de fazer. O B no Mach Shooter, ele é duplicado. Não tem como duplicar a tecla no Mach Shooter, é uma coisa que eu tinha dúvida. A única tecla que vem duplicada é o B. Que, eu não sei se era pra botar turbo, o que eles quiseram fazer. Não sei, não entendi. É, o botão F. Não tem como botar no S que o botão home do Xbox, que no caso é o X. Então, o F eu uso pra, pra puxar o botão home. O X, é, pra recarregar a arma. Normal, padrão. É, o C eu uso como A. Que no caso seria o, o X no, no PS4. O que seria de aceitar as coisas, pular muro, fazer isso daí tudo aí. É, o Tab. Eu uso pra puxar o Tab da partida. Eu não tô em partida ranqueada ou negócio pra mostrar aqui pra vocês. O Caps Lock. Eu uso pra puxar o menu. Tá aí. E o Shift, eu coloquei turbo. Ele tá macrado. Mas o macro do, do Mac Shooter não é o melhor não. E tem como ativar o macro dele pela partida. Ó, eu não tô usando o macro aqui nele agora, aqui na pistola. Se você segurar a tecla home, e continuar segurando e apertar qualquer outra tecla aí configurada do teu teclado, ativa o turbo dele. Esse turbo daí você pode até usar, tipo assim, pra controlar melhor o recoil. Olha, não tem nem graça. Vai ficar pior. Tá, rapaziada. É, arruma automática, vira automática. Isso daí que vocês já sabem. É, uma coisa que eu tinha dúvida. É, não tem gosto o... O Mac Shooter na questão do turbo. Você pode mexer a tecla, apertar um monte de tecla aí que ele vai continuar suavão. O Redragon tinha isso. Se você mexesse o mouse por um pouquinho, ó. Segurando o turbo, ele já ia bugar. Ia parar e ia dar merda. E é isso aí, ó. É, sobre aqui na parte do ESC e no ALT, eu não vou lembrar a Sense. Eu acho que o ESC tá ESC4 e ALT6. É uma parada assim. ESC4 e ALT6. Se eu não me engano, rapaziada. É, o meu mouse tem 600 de DPI que eu tô usando aqui agora. Então tem que compensar bastante. Então vamos aqui pra configuração que eu tô usando nele. É, priorizar desempenho. Eu acho que isso daqui é só no Xbox Series S. Campo de visão 90 no máximo. Essa daqui é a sensibilidade vertical. Isso daqui é horizontal. É, a Dead Zone é 8. Tem gente que bota no 5. Se você botar no 5, vai comer pixel, rapaziada. O Mac Shooter come pixel sim. É, outra coisa que eu tenho que mostrar, né. Perdão aí pra quem tava pegando a Sense. Mas olha aqui, ó. Não tá comendo pixel o Mac Shooter. Bem no caso meu, ó. Olha ali. Eu vou tentar... Sei lá. Mirar naquela ponta ali que não dá pra marcar, ó. Tá ali. É, mirar na bandeira do Brasil lá no final, na parte azul. Olha lá. Tá vendo? Não tá comendo pixel. E é isso aí, ó. Agora vamos lá pra Sense de novo. Vamos atrapalhar vocês. Tá aqui, ó. Essa daí é a Sense. Vai pausando. Sensibilidade já desce. Essa daí. Essas duas daqui, ó. É... Essas três no caso. Quatro, cinco, dezesseis e doze. Eu não uso isso daqui, rapaziada. Eu coloquei qualquer uma. É personagem que eu... Personagem de mongolão. Não uso personagem que tem esse tipo de mira. E é isso aí. É... Esse é o vídeo aqui, rapaziada. É... Bem simplesinho explicando aí pra vocês. Pra quem tem dúvida do Mac Shooter. Se tiverem mais dúvidas aí, podem comentar aí no vídeo. E é isso aí. E outra. É... Quando você ativa o turbo, alguma coisa curiosa aí que vem na minha mente. É... Ele tem quatro luzes, o Mac Shooter. Se você olha pra ele ativando o turbo, a luzinha acende junto com você segurando o turbo. E é daorinho. Eu fico clicando e fico vendo isso daqui toda hora. Tá. É só isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo. Tamo junto aí. Espero ter ajudado vocês. E tchau, rapaziada. Falou.